Ó, eu já vou num curirinho, por que curirinho? Põe aí a foto, eu não acho, sabe, eu não tenho nada, acho eu deselegante, eu não tenho... Ah, Elitão Paulista! Os caras gostam de brincar com você, hein? Ave Maria, bastante, né, Opsimo? Não é? Mas porque você também é da resenha, também são os caras. A gente gosta da brincadeira também, nada mais do que aceitar as brincadeiras também. Já, ó, fala aí se você acha que parece, se não parece, se parece com quem? Sim, às vezes o cara tem uma comparação que fortalece. É diferente, né? Todo careca, mano, parece com os caras, todo mundo que é careca, os caras passam, ó, Elitão Paulista lá, ó, Elitão, você ali, ó, todo careca parece comigo. Exatamente. Eu falei, mas eu não sou, eu sou careca por opção, eu corto o cabelo. Eu também, hein? Né? Aí. É. Não? Não. Não, o que é isso? O que é isso, cara? Muita gente fala que eu pareço muito com o Tom Cruise, tem até aquele filme Coquetel, põe aí, Pokémon, a foto. Mas, enfim, o homem é Highlander, é o luva de pedreiro, né, que é imparável, ó, 39 no RG? Graças a Deus. No RG, porque lá na Moca os caras vendiam RG lá com a pessoa, e eu escolhi o nome na certidão de nascimento, ia lá buscar com o carro. É verdade. Que isso, cara. Meu irmão ia lá buscar o carro, com o carro, né? Mas, 39 ainda tá jogando, tá jogando bem, isso aí eu posso falar porque eu vi, fui lá no Horto, vi o jogo contra o Havaí, que vocês entraram, tá jogando bem, mas fica sempre uma pergunta que o pessoal fica ali, você parou muito, que daí tem que continuar jogando, você para muito, tem que continuar jogando. Isso é uma verdade. Ou tá sem ambiente em casa, vou jogar, vou bater uma bola e tal, não sei o quê, porque às vezes dá uma cansada andar, eu quando já levanto já tô cansado. Não, mas eu quando parar, daqui a pouquinho eu tô parando aí, longe do futebol, vou trabalhar no futebol não. O máximo que eu vou fazer é montar uma escolinha pra dar aula pra uma criança da na Moca lá, nosso glorioso Pokémon conhece bem. Pô, põe o Pokémon na aula. Ajudar, vai me ajudar lá na Moca lá. Não, mas ele tem que aprender, você tem que ensinar ele, tá louco. Mas é porque não é, é raro, né? Quantos que você vê aí na Série A que tem, que é quarentão? Acho que não tem, né? Tinha o Zé Roberto, o maluco, o Zé Roberto, falar nisso, Zé, não dá mais, que esse negócio do abdômen, de porra, levantando, subindo no prédio, o que que é isso, cara, tá maluco? Jogou com o Zé? Jogou com o Zé no Santos, mano. E aí? Ele já era forte, aquela M2006, agora tá com 40 e lá vai cacetar e continua forte. Mas tá mais agora. Mais? Tem uns caras que tão mais, o Pedrinho tá mais forte, o Fábio Luciano tá mais forte, o Zé tá mais forte. Ave Maria. Não é? Eles gostam de treinar esses caras, né? Nu! Esse nu foi pra se manter... Tá, mas por que que você quer, o que que acontece? É amor, é tesão ou é dívida ou falta de ambiente no lar? Não. Jogando a Série A, jogando bem, eu comento muito com a minha esposa, com os meus familiares, com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, que a hora que eu estiver passando vergonha, que eu não estiver conseguindo mais correr e ajudar meus companheiros, eu vou parar. Tô conseguindo ajudar meus companheiros ainda, não só em gols, mas sim em movimentações também. Então acho que enquanto eu estiver ajudando e ajudando dentro de campo também, acho que eu vou continuar jogando. A tua parte, isso é absoluta verdade. Mas o negócio de acordar todo dia, dois períodos, viajar, concentrar, essa é a parte que, pelo menos pra mim, eu terminei minha carreira com cinco anos, num bife infantil. Mas pra mim era uma parte que todo dia, todo dia era uma sante. Você tá há quanto tempo nessa luta aí? Desde 2000. Já é tempo. 19 anos como profissional. É, 21 anos como profissional. Não dá uma desgastada? Ah, se você for parar pra pensar assim, nós jogadores a gente joga porque gosta, porque ama o futebol, né? Eu, de verdade, eu gosto de jogar futebol. Sempre gostei de jogar futebol. Enquanto eu tenho vontade de acordar e treinar e jogar, acho que, eu acho que, pra responder a tua pergunta, eu acho que ainda sinto o prazer em levantar de manhã e acordar pra ir treinar, e treinar e treinar com vontade, ir pro jogo, concentrar. Você tá, pega aqui, olha, eu vou te falar, deixa só, qual que é o nome? Chuck. Chuck, deixa eu te falar uma coisa com todo o respeito, Luiz Amel, não leva a mão. Então, ninguém me toca há tanto tempo que pode ser que a gente tenha um problema aqui, tá? E aí, viu? Isso aí. Vem, desce, negão, desce, desce. Vem cá, vem. Ai, ai, ai. Senta aí, senta. Tá, e o que que mudou de quando você subiu ali e começou a fazer os seus primeiros gols pra agora, no teu jogo? Porque, evidentemente, tem a experiência, mais madura e tal, mais tranquilo. Mas o que que mudou efetivamente no teu jogo de lá pra cá? Ah, eu acho que a experiência, lógico que a gente ganha com o decorrer dos anos, a gente vai ganhando experiência, vai cortando caminhos, né? A maturidade vai, com a maturidade a gente vai aprimorando muitas coisas dentro do futebol e na minha função, né? A gente para de correr tanto errado, até porque eu não fiz base, né? Comecei a jogar com 18 anos já. Um dos meus primeiros treinadores no time grande foi o Schemburgo, então eu era muito xingado porque eu era muito louco, eu correr pra tu que é canto, né? Onde tava a bola, eu tava atrás, era muito varzeano. E eu dei coisas, né? A gente vai aprendendo, vai se posicionando melhor, vai sabendo cortar caminho, vai sabendo onde buscar o melhor posicionamento e poder fazer os gols, né? A gente vai correndo menos errado, mais certo pra que consiga fazer os gols. É, adivinha o que o zagueiro tá pensando, né? O que ele vai fazer, aí já, né? É, meio que imagina, né? Porque tem zagueiro que gosta da bola do primeiro pau pra que corte mais pra frente, a bola do segundo pau pra eles é muito ruim, porque eles vão correndo de costas. E dependendo do zagueiro é melhor antecipar, dependendo do zagueiro é melhor ficar no segundo pau. Chegou a pito. Então a gente não sabe. Tem que, é muita coisa que você tem que, no decorrer dos anos você vai aprendendo e vai se aprimorando ainda mais. É isso aí, eu tô, eu, muita gente questiona um pouco, porque eu jogo, sou profissional de fete vôlei, que é a categoria sub-mamute que a gente fala, acima de 800 mil, e muita gente me critica, sabe? Porque fala, ah, não vai, vou. O Hélio tá jogando muito bem, tá sentindo a vontade, é isso aí. Mas eu queria voltar no tempo, túnel do tempo. Você falou dos 18 anos. Antes você jogava futsal? Aonde? Na Moca. É? É. O Pokémon falou que você era bom de salão, mas era dança de salão. Carlinho de Jesus. Na Moca onde? No Juventus? No Parque da Moca? No Parque da Moca mesmo, mais especificamente. Batia nas pessoas, meu Deus. Depois virou, acho que, vereador, sei lá. Sabe quem é? Os Vindão lá que tinha lá? Sei, sei. Mamãe, cara. Você jogava melhor salão ou campo? Acho que eu devo jogar melhor campo, porque eu continuei... Federou? Federou. Profissionalizei no campo. E aí, 18 anos, mas você não ia viver disso. Você já trabalhava, não? Ou ganhava ali um... No Extra, ganhava um dinheirinho por jogo? No... No salão, você ganhava um dinheirinho por jogo? Não, era... Dinheirinho, assim, R$50, R$20, R$30, depende do jogo. Mas você já trabalhava? Não, trabalhava no... É, tentava trabalhar, né? Eu tentei trabalhar em várias coisas. Já fui peixeiro com o meu tio. Já fui cobrador de cheque, já. Cobrador de cheque? É. Você vai lá ou dá o dinheiro? É, isso mesmo. Mas se intimidava os caras? Faz cara de... Essa daqui, faz cara de cobrador de cheque... Não, vou te contar a história. Vou te contar a história. Olha, o primeiro dia meu de cobrador, né? Eu peguei um... Era no Praça da Sé. Eu tinha que ir até a Brigadeiro Luiz Antônio, eu acho. Grande pra caralho. Subi pra ir cobrar o cara. Cheguei no lugar pra cobrar. Eu só podia abrir o cheque lá dentro no escritório do cara ou no estabelecimento, né? E eu cheguei pra cobrar o cara. Abri o cheque. Ah, eu sou prazer. Me chamo ele e tal. Sou do escritório e tal. Vim fazer uma cobrança no valor de... Aí eu peguei ele. Olhei assim, né? Seis reais. Só que nessa de seis reais, como ele demorou a pagar, tava em cento e pouquinho, né? Aí eu falei, seis reais, mano. Aí o cara falou assim, tá de sacanagem? Me xingou lá, brincadeira, você veio querer me cobrar um cheque de seis reais? Aí eu bestalhado, né? Primeira vez. É, sacanagem, tá você que não pagou um cheque de seis reais? Ele simplesmente pegou um cinzeiro de cima da mesa. Na hora que ele pegou o cinzeiro, eu corri, nem esperei. Caraca. Aí eu desci pelas escadas e o cinzeiro bateu no elevador. Aí eu desci pelas escadas e fui embora. Esse aí eu não peguei. E fui embora. E aí eu fui cobrar. Que estreia, hein? É. Aí eu fui cobrar o outro. Cheguei no outro lugar. Aí eu já malandro, né? Falei, não vou mais zoar os outros, né? Idiota, né? Quase apanhei no lugar. Vou zoar o cara agora de novo. Cheguei no lugar e falei assim, ó. Prazer, ué, tal. Escritório de cobrança, eu vim cobrar. Aí eu lhe disse, não foi. É dois mil e quinze reais, mano. Aí eu falei, isso aí. Isso aí foi bem, isso aí pra dever. Legal. Aí eu falei, o cara não me pagou c... Era seis, mas pagou... Era cento e pouco, né? O cara me pagou seis reais. Vai me pagar dois pau e meio? Aí eu falei, mano, tô indo embora. Se quiser ligar no escritório lá. O cara falou, não. Pera aí, pera aí. Aí abriu uma gavetinha, puxou o dinheiro, começou a contar assim, ó. Me deu dois pau e meio na mão. Aí eu falei, tá, e agora? Aí ele fez, some da minha frente. Aí eu falei, cheguei no elevador assim. Aí eu falei, não vou nem de elevador, mano. Vou descalhar de novo. Só que eu fui mocosando dinheiro, né? Botei na meia de um lado. Eu tinha uma... Chegava bem, sabe ligar? Aquelas calças tactel que tem um bolso desse tamanho, lembra? Pô, tava brincando. E era obrigado a trabalhar de calça. Botei um pouco de dinheiro num bolso, um bolso no outro, um pouco no outro, um pouquinho nas meias. E eu falei, em 2.500 reais em 2.000? Isso foi em 2.000. Era muito dinheiro, mano. Muito? Eu falei assim, eu fui pro escritório correndo, com medo de ser roubado. Sério? Com a pranchetinha minha de coisa, com os envelopes, né? Eu fui até o escritório correndo. Caralho, brigadeiro. Passou pelos quenianos. Os quenianos, pô, vai devagar, Wellington. Caralho, eu sei o que vem, mano. Que medo, que medo que eu fiquei de ser roubado. Porque, sabe ligado? No centro de São Paulo. Mas entregou o serviço. Entreguei o serviço. Aí comi um negocinho lá no lanche, passei pra cobrar de novo. Isso é um currículo, cara. Quase apanhei lá no primeiro. E peixeiro, você foi bem? Peixeiro, você ia bem? Ah, não sabia oferecer o peixe, mano. Meu tio que falava assim, ó, oferece o peixe aí, ó. O que tinha lá, eu falava assim, meu tio falava assim, minha tia Vilma, né? Ó, oferece o peixe aí. Que peixe é esse? Ela falava o nome dos peixes e pra mim era tudo igual, mano. Só os outros que eram mais coloridos lá que eu sabia o nome. O resto era quase tudo igual. Aí a mulher vinha pra perguntar, que peixe é esse? Aí eu pegava a plaquinha e virava, vai, isso aqui é tal. Então não era um especialista, né? Não, tava louco, mano. Trabalhei uma semana também. Mas depois serviu de espelho. Tudo é aprendizado, Pokémon. Daí depois ele foi jogar no Santos. Entendeu? Ali essa... Tá. E quem mais? Você fez mais coisa também? Ou só ficou nessa carreira aí? Auxiliar de vidraceiro. Já viu isso? Eu só segurava o vidro pro cara poder botar a massinha. E muita gente não dá valor. É, então. Se não tem um cara pra segurar... Eu que levava o vidro de bike na mão. Nossa. Encontra essa parte. Mas não caiu nenhuma vez? Graças a Deus, não. Só caiu a cabeça e caiu tudo cortado. Teve serviço, hein? Ah, tive alguns. Qual mais? Teve mais? Não, depois só uns negocinhos. Eu e meu irmão trabalhamos de sucateiro pra arrumar sucata na rua pra ganhar um dinheiro, mas era só pra... Caramba, mano. Pra pegar um dinheirinho mesmo. Mas com 18 anos você já podia aposentar, de tanto... Não, é só coisa boba mesmo. Só coisinha pouca. A gente não durou muito também, não. Então, nesse do cobrador do cheque, que eu achei que ia virar mesmo, né? Que era mais... Que você ia federar. Que você ia federar. É, que eu achei que ia trabalhar disso mesmo, não sei. Começar a trabalhar mesmo, que era carteira assinada e caralho. E eu fui... Meu pai virou pra mim... No primeiro dia eu cheguei na hora de ir pra escola, de noite. Seis horas. No dia seguinte eu cheguei era sete horas. Já perdi a primeira aula, entrei na segunda aula. Aí no terceiro dia eu cheguei era nove horas da noite em casa. Aí meu pai ficou louco. Você tá de sacanagem? Que hora é a hora de chegar? Eu falei, rapaz, trabalhando, né, mano? Depois que mais trabalho você fala... Trabalhando, caralho. Ô, tá louco. Aí ele pegou... Juro por Deus, mano. Com essas palavras. Ele falou assim, ó... Vai pedir demissão agora, que eu te fiz pra ser jogador de futebol. Não te fiz pra... Juro por Deus, mano. Com essas palavras. Eu lembro até hoje, na rua Taquari. Que eu morava na esquininha. O Léo tá ligado. Nem você tava acreditando muito. Não, eu falei pra ele. Eu falei, mano, tô trampando. Ele falou assim, pode pedir demissão. Nós vamos corretar do seu sonho. Aí eu falei, caralho. Aí eu subi as escadas assim pra tomar banho. Já liguei pro cara, não. Eu falei, ô, mano, vou trampar amanhã, não. Aí no cara me deu 100 reais, mano. Pelos três dias de trabalho. Aí, aí. Mó da hora. Mas então teu pai acreditava mais que você? Ah, nessa hora sim. Porque eu tinha feito já 15 testes. Peneira, né? Tinha feito 15 peneira. Só no Juventus tinha sido cinco. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Todo mundo. Portuguesa, Nacional. Você sabe que naquela época os peneirão, você pagava cinco reais, era mais de 500 moleque. Ô, tá maluco. Era moleque pra caramba fazer, então. Fora os, não sei se na tua época, mas fora os gatos que tinha. Você ia perguntar pro cara, a peneira era sub-15. Aí você falou, quantos anos você tem? Foi, 17. Depois você passa, depois eu vejo. É. Não, tinha vários, cara, que você olhava pros caras e falava assim, mano, você não tem 17 anos nunca. Barbudo já, forte pra caralho. Mas era peneira, né? Era o que a gente tinha que fazer. Mas você achava que você não passava? Porque você não tinha condição? Porque você ficava nervoso? Ou porque era esquema? Ou por quê? As primeiras podiam ser nervosismo. As primeiras peneiras. Porque era em time grande também, né? Eu fiz duas, três no Corinthians. Duas, três no São Paulo e no Palmeiras. Depois eu fui igual, igual, normal, assim. Eu ia lá pra fazer a peneira e tinha também aquele esquema que tinha jogador que ia lá com o empresário já, já certo, já... Tava mais armadinho ali. Tinha peneira que eu ia muito bem, fazia gol e tudo mais, jogava bem, no meu modo de pensar, né? Eu ia muito bem e não passava. Passava outro cara que você nem lembrava do cara na peneira, assim, sabe? Mas é peneira, tem 500 moleques, você vai imaginar quem que os caras vão escolher, né? E é complicado. Mas aí deu tudo certo, foi tudo bem. No primeiro ano, assim, no finalzinho do ano, já me prestaram pro Mirassol em 2001. Foi onde eu me profissionalizei em 2001, no Mirassol, no profissional. Depois eu voltei pro Juventus já, entre juniores e profissional, assim, sabe? Revezando de vez em quando. Até que em 2003 subi profissional mesmo e dali comecei a jogar mesmo, de verdade. Graças a Deus. Agora, isso é uma lição também pra quem normalmente desiste fácil, né? Você não, você foi ali, até que os caras do Juventus acabou passando você pra você não voltar mais lá na peneira. Verdade. De novo. Isso é uma lição. E pelo que eu entendi, então, o teu pai tem, assim, tem uma influência gigante em você ter se tornado o jogador que você se tornou, né? Não, e eu falo pra todo mundo que se não fosse ele, eu sei lá, eu ia trabalhar não sei do que, porque se não fosse virar jogador de futebol, eu nem imagino que eu poderia ser. Por isso que eu falo pra todo mundo e bato na técnica. Meu pai foi o meu maior incentivador e o principal, porque se não fosse ele, eu tinha largado pra fazer tempo. Ó, e mais rodado que pra time de micro-ondas. Quantos times, você sabe? 16. Sabe todos? É, se eu lembrar os anos, eu sei. Bom, você quer fazer esse teste aí, Pokémon, você pode pôr até em acelerado, que ele fala a todos os times e vai pra Netflix, ah. Quer tentar ou quer? Bora. Então vai. Mirassol. Juventus. Mirassol. É... Sim. Paraná Clube. Santos. Alaves, da Espanha. Botafogo. Cruzeiro. West Ham, da Inglaterra. Criciúma. Criciúma Internacional de Porto Alegre. Coritiba. Ponte Preta. Chapecoense. Chapecoense e Fortaleza. E agora, no América. Pulou uns oito, mas no total, assim, no... E quando que você falou assim, sou jogador, agora estourei, estou bem, agora estou bem. Que deu um alívio, que teu pai falou assim, agora é a hora de você pagar essa conta aí. Tá aqui o meu. Família começou a chegar mais. Você começou a ficar mais bonito. Foi quando que você falou? Agora é. Santos. Assim, o único medo que eu tinha para virar jogador de futebol era bater no grande e voltar para o pequeno. Bate no grande e volta para o pequeno. Esse era o meu único medo de não firmar no grande, assim, sabe? E aí, quando eu fui para o Santos e comecei a jogar bem, comecei a fazer gol e vi que as coisas iam fluir, foi no Santos mesmo. Porque fui no Paraná, machuquei, lesionei muito e não tive uma operação no Pubis e não joguei. Voltei para o Juventus. Eu falei, putz, está desesperado já, né? Porque tinha ainda emprestado, mira só, voltei para o Juventus. Aí fui para o Paraná, voltei para o Juventus. Falei, aí vai ficar difícil as coisas, né? Já começou a igualar com o número de peneira. É. As voltas e as peneiras. Estava já quase igualando já. Aí quando eu bati no Santos, aí do Santos foi para a Espanha, Botafogo, aí cruzeiro e foi... Aí voou. É, foi embora. Aí parente ligando, coisa fica... Uma prima... Porra! Ô, primo! Primo? É. É só uma cara, é só a faculdade. Dá um caminhão aí. Pô! É só para trocar os móveis. De receber um pedido desse ali. Qual? Um caminhão. Tá brincando? Juro, mano. Uma mulher ainda. Aqui quando eu estava no cruzeiro ainda, uma mulher falou, ó, fiquei sabendo que seu pai é caminhoneiro e tal. Não tem como... Escrevi uma carta. Não tem como você me arrumar um caminhão, eu queria trabalhar de caminhoneira. Pô, caminhão é caro, mano. Caminhão, caminhão é caro, né? Não para pegar uma mobilete, bicicleta, uma mobilete. Não é o palhozinho 9-9 que eu tinha naquela época. Caraca, meu. Aí, no Santos, bem... No Santos, então, já falou assim, então é um boneco. E aí você já vai para a Espanha? É. E aí? Aí é treta, né? Porque você... Tudo bem, já estava um jogador, já estava... Estava com quantos anos aí? Ixi. 20... Fala as contas aí, velho. 23... 24? É mais ou menos. 24. Aí chega na Espanha. Não era essa teta que é hoje em dia que você vai dar um Google, descobre tudo, não sei o quê, papapá. É, não tinha internet que tinha... É. Que era hoje em dia, né? Meu primeiro jogo foi contra o Barcelona. Só? No Camp Nou, é. Eita. O desespero do cara... Pega esse mamão aí. Morrendo de medo. Foi uma experiência muito fera, muito legal. Eu só voltei mesmo porque minha mãe teve um problema muito grave de saúde. Ela teve um câncer naquela época. E eu desesperado, morrendo de medo. Final do ano, assim, já tinha acabado o ano, na realidade. Aí eu voltei. Voltei, botei Botafogo. Aí ele vela para o Rio comigo, foi comigo no Rio um tempinho lá. Mas foi um... Você estava bem lá, né? Na Espanha estava. Estava bem. Estava jogando, estava fazendo os golzinhos. Estava sendo... Estava legal, assim. Lógico que o primeiro ano, o primeiro seis meses, que tinha seis, cinco brasileiros, estava legal. Depois que os caras foram embora, os caras ainda começaram a abrir. E agora? Vai ter que aprender a falar espanhol, se vira. Ainda bem que o espanhol é um pouquinho mais fácil que qualquer outra língua, né? Aí eu fui fluindo, as coisas foram melhorando, assim. Aí veio o baque da minha mãe. Aí eu tive que voltar. Aí eu optei por voltar. Eu tinha mais quatro anos de contrato ainda, né? Olha aí. Nunca imaginei que ia acontecer isso com ela. Teve uma doença muito grave. Fiquei, na época, morrendo de medo e voltei. Mas então a tua adaptação, ela foi relativamente tranquila. Porque se estavam os brasileiros lá, se tudo os caras já tinham ali um... Já estavam mais ou mais organizados e tudo. Tudo você apelava para eles, né? Então acho que ficou mais tranquilo. É, né? Tava eu, Thiago Gentil, Arthur. Arturo, né? Elton. Tinha uns brasileiros, gente boa pra caramba comigo, que me ajudavam bastante, mano. E quando você tem brasileiro com uma língua diferente, você acaba pedindo tudo, né? Ô, pede um bagulho pra mim. Ô, pede isso aqui. Ô, pede isso aqui pro roupeiro, não sei o que lá. Os caras pediam. Ajudava. E conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo algumas coisas, né? E eu era muito curioso. Então eu ia ler no jornal, ia prestando atenção em televisão. Não assistia programa brasileiro, TV brasileira, né? Eu botava no canal espanhol pra ficar tentando aprender as coisas e tal. E depois que eles foram embora, eu fui sozinho. Aí meu irmão tava comigo na época. A gente foi aprendendo as coisas sozinho, assim, eu e ele. Até que deu tudo certo. E aí depois você rodou em outros times grandes e tal. Teve uma carreira vitoriosa. E você volta a jogar em algum time do exterior? No West, né? É, exatamente, é. E aí? É, ali, na realidade, quando eu cheguei, eu fui com expectativa. Cheguei lá, o treinador já logo me... Já falou. Dá segurado. É. Calma aí, que você nem aquecer vai. E era assim, todo jogo, mano. Sério? Eu ficava no banco dos jogos, assim, pra entrar nos jogos. Ou era cortado, ou eu ficava no banco. Mas ele não pediu você? Não sei. De verdade, eu não sei. Meu empresário fala que o presidente que gostava muito de mim, assim, sabe? O West, na época, era um dono, né? E ele que gostava muito, que eu tinha ido muito bem em 2012, gols aqui no Cruzeiro. Tinha feito, acho que, 26, 27 gols no ano aqui. Tinha ido muito bem. E aí me levaram pra lá. Só que eu fui por empréstimo, né? E aí, chegando lá, quando eu cheguei, o Andy Carroll voltou de uma lesão, que era o centroavante que estava como titular, né? Ele voltou de uma lesão e... Só ia pra jogo. Eu ia pra jogo, às vezes era cortado, ficava no banco. Nem aquecer eu ia. Nem aquecer. Eu fui um jogo aquecer, que foi o Southampton só. Só. Aí o resto eu ficava no banco sentado e nem me chamava. Porque geralmente lá são três que aquecem, né? Leva três, depois volta mais três. Vai mais três. Nem me chamava. Eu ficava sentado no banco. Caralho, você fala, ó. Professor, quer que eu leve três pra aquecer lá? É, eu levo um cafezinho pros caras lá. Mas você chegou a trocar ideia com ele? Falou, Calo? Não, eu não sabia falar inglês. Nada, 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 nada. Quem me ajudava lá era o Ricardo Vastê, um português, um rapaz lá de Portugal. E eu, como falava espanhol, conversava com um argentino que tinha lá no time. Trocava uma ideia com eles. E eu nunca perguntei, nunca falei nada, nem... Caramba! Ah, é difícil chegar e perguntar pro treinador, mano. Porque... Porque quando o cara bota você pra jogar, você não pergunta o que ele botou você pra jogar, né? Eu sempre pensei assim, tá ligado? Então se o cara não te põe, é porque o motivo dele... Mas que às vezes tem uns que dão uma abertura, né? Quer dar uma moral, quer tentar recuperar, né? Dar uma confiança e tal. Esse aí nem... Nem conversar comigo e conversar. Nem na hora de ir embora. Valeu, hein? E depois eu voltei pro Brasil. Mas nos treinos você não deitava? Ah, é muito específico, porque... Tinha treino que eu ia bem... Por exemplo, treino de finalização, ia bem. No coletivo, ele botava o Alberto na ponta. Ele não deixava eu de centroavante. Ei, filha da... Porque ainda tinha o... Acho que era um co-centroavante que era do Chelsea. Um negão bem alto, assim. Jogava também de centroavante no time em reserva. Porque eu jogava o Andy Carroll. O Cole jogava nos reservas. E eu era banco, banco, assim, tá? Aí eu... Pra ele não deixar eu fora, ele colocava o outro de ponta. E aí os ponta lá na Inglaterra tinha que marcar de verdade. Nossa, corre pra trás, hein? É, marcar de verdade. E eu era reserva. O lateral esquerdo avançando igual um doido junto com o ponta. Que era... Ave Maria, mano. Que era o Joe Cole. Você lembra o Joe Cole? O jogo do Chelsea também, então. Todo mundo pra cima e a gente... Só correndo pra trás. Só correndo pra trás. Era muito difícil. Era mais... Quando a gente ia bem, só nos joguinhos. Jogos curtos, campo reduzido, finalização. Assim que a gente ia bem. Agora, em coletivo, era muito difícil. A gente só marcava. E aí, dessa... A gente vai chegar no América, evidentemente. Mas dessa carreira toda, assim... O time que você acha que... Você mais se identificou com a torcida. Que você rendeu mais. Que foi o teu melhor momento, pelo menos até agora. Foi qual? Ah, mano. Eu, graças a Deus... É difícil eu pontuar um time só. Porque no Botafogo... No Santos eu fui muito bem. No Botafogo fui melhor do que no Santos. Já fez 30 gols no ano. Depois fui pro Cruzeiro. Fiz gol pra caramba no Cruzeiro. E aí... Uma queda, um pouco de rendimento. Depois você vai pra uma Chapecoense... Precisando de uma reconstrução. Vai bem também, muito bem lá. Vai pro Fortaleza. Bem também no Fortaleza. Fazendo muitos gols. E agora no América aqui... Eu tava também muito bem até antes da lesão, né? Mas... É difícil você pontuar um time só. Eu acho que... Os times que eu passei, assim... Graças a Deus eu ajudei bastante, assim. Sabe? E tá continuando... Continua ajudando. E de treinador? Porque você passou por... Muita gente, né? Porque... Muito time. O treinador aqui... É... Cai mais do que saci com cãibra. Essa aqui é a verdade. E você passou... É... Qual treinador que você se deu melhor, assim? Que você... Porque tem muito disso. Às vezes o... Não é que o treinador é o melhor. Aliás, o treinador bom é aquele que me põe pra jogar. Tem esse detalhe também. Mas... O que encaixou mais o teu jogo? É... Os que mais me colocaram pra jogar... Assim, quando eu cheguei... É porque... É que nem eu falo... É difícil porque... Os times que eu cheguei assim... A maioria eu joguei assim, né? O Kuka me deu muita moral no Botafogo. Bom. Bom treinador... Os caras falam que ele é maluco, né? Que ele é meio... É, ele é supersticioso, né? São superstições da hora lá dele, lá que... A rapaziada gosta, assim. O Mancini, quando chegou no Cruzeiro também, já me colocou pra jogar. E me deu muita moral, assim, jogando. Nos times que ele foi, ele me levou na Chapecoense, me botou pra jogar. Aqui também jogo, às vezes, com ele. Agora que eu tô voltando, né? É difícil eu falar assim, mano. Porque... O Rogério Senna me levou pro Fortaleza, me botou pra jogar. Ó, aquele time era uma fumaça, meu. O time do Fortaleza também, muito bom. Os anão, os anãozinhos lá fora. Marcinho, Edinho, Romarinho, tudozinho. Parecia... A gente fez a cobertura lá no Esporte Interativo. É, eu lembro, lembro. A gente entrevistei e tudo. Meu, o treinador do Fortaleza tinha que ser a Branca de Neve, que tinha um zanão, velho. E era uma fumaça aquele time, hein, cara? É, muita coisa. É, quase igual o do América hoje em dia. Se for parar pra pensar, o tanto que tem jogador bom jogando, tem os lá de fora que entra, deixa muito mais rápido o time ainda. Era igual o Fortaleza de 2019 e 2020. O Rogério é um cara que ele tá, assim, bem estabelecido hoje no São Paulo. Eu acho que o time faz uma temporada que é desgastante, mas eu acho que vai conseguindo se virar bem nas Copas e tal. É uma surpresa pra você ou não? Ele já, no Fortaleza, ele já... Você vê, pô, esse treinador é bom pra caramba. Ele é bom de verdade, mano. É? O Rogério é bom de verdade. Ele não repete treino. Ele não repete treino. Tudo que falam pra você é verdade, porque assim que eu cheguei, ele já pega... O cara que chega no clube, ele já monta o esquema tático. Por exemplo, eu como centroavante. Ele jogava com quatro atacantes, né? Dois pontas e dois centroavantes. Só que os dois centroavantes eram um de mais mobilidade e outro mais centroavante. Mais referência. É, mais referência. E ele faz uma semana de treino específico só pra pessoa que chegou. Caraca! Junto com o grupo todo. Ele pega o cara pelo braço e especifica. Eu gosto que você marca assim, assim, assim. Gosto que você ataca assim, assim, assim. O treinamento de finalização dele é assim, assim, assim. Pra marcar assim, desse jeito, eu gosto. Todo mundo tem que fazer. E o time dele tem que ser organizadinho como são os treinamentos dele. Então, ele é muito bom treinador. Muito estrategista, assim. Sabe o que faz. Sabe dar os treinos. Treinos muito bons de trabalho tático. Assiocínio rápido. É. Trabalho de passe muito bom. É muito difícil ele repetir um trabalho de passe. É muito legal. E ele também ajudou, acho que, na estrutura como um todo do Fortaleza. Ele deu ali, colocou a mão porque ele tinha referência do São Paulo, que tinha uma estrutura boa, né? Eu acho que isso também ele ajudou. Brigava pelos jogadores também. Mas eu também, já que você falou que é tudo que eu ouvi falar, que ele tem um relacionamento difícil, assim, que não é uma pessoa fácil, né? Isso é verdade? É. É porque ele tem a vaidade dele, que é natural. Todo mundo tem sua vaidade. Ele sempre foi o Rogério Senne. Todo mundo sabe quem é o Rogério Senne. Foi um dos melhores goleiros do Brasil por muitos anos. Então, o que ele falar é lei e ponto final. Qualquer um que contestar o que ele falar, não tem conversa. Ah, não tem. Assim, como o maior treinador, só que uns têm uma abertura a mais, dão uma abertura a mais. Tem mais resenha ali. Você consegue conversar, consegue dialogar e tal. O Rogério, por mais que fora das quatro linhas, ele é um cara excepcional, troca ideia, brinca, resenha, conta história e tudo. Agora, dentro do campo, ele se transforma aqui. Se você errar um passe, nossa senhora, se errar um passe, errar um cruzamento. E o pior de tudo, se você errar um cruzamento ou errar um escanteio, por exemplo, bater o escanteio, ele vai lá com a chuteira desamarrada e prova que... E bate onde ele mandou bater. Não, é porque tem gente que acredita isso, que fala que é por isso que ele tem uma dificuldade, por exemplo, de dirigir o cruzeiro. Porque como ele impõe as ideias dele, não tem muito diálogo e tal, e dá no meio dos caras, que quando pega um gigantão, já fica meio esquisito. Você acha que é por aí? Mas eu vou ser sério para você, jogador é tudo folgado. Se não for um treinador rigoroso, firme, com voz ativa, que pega no pé, não digo você... Eu não sei o que passou no cruzeiro, dizem um monte de história que ele chegou já mandando e falando um monte de coisa, que é o que dizem, a gente não sabe o que aconteceu realmente, mas eu acho que jogador tem que ser cobrado. A gente é cobrado pelo treinador, eu não digo fora de campo, a torcida vai estar do lado de fora cobrando, porque pagou ingresso para cobrar, sabe? Agora, o treinador cobrar e exigir as coisas que ele treinou e que ele quer que faça no campo, isso é o mais certo, porque ele treinou aquilo e ele quer que faça. Se você não fizer, outro vai fazer. Ou ele tira aquele jogador e bota outro, ponto final. Eu acho que jogador tem que ser cobrado, eu acho que de uma forma mais delicada, talvez alguns jogadores ou outros aceitam mais a cobrança, outros menos, uns choram, outros não. Não, tem jogadores de formas diferentes de você cobrar. Mas eu acho que jogador, se você der muita trela para o jogador, eu dou o que é deitar e rolar. Por isso que muitos treinadores, eles não dão certo em alguns times por causa disso. Se o treinador não for muito rigoroso com eles, o cara vai deitar e rolar. Você já brigou com algum? Eu não, graças a Deus não. Nunca respondeu nada? Não, eu sempre conversei. Muito difícil eu ter brigado com algum treinador assim, porque sempre fui de falar, de dar minha opinião, sempre fui de dar minha opinião, sempre fui muito forte com isso, mas nunca fui de brigar com ninguém, não. Luxemburgo? O que mais me xingou. Mas nunca briguei com ele, graças a Deus. Eu nunca briguei com ninguém, então acho que foi o que eu mais aprendi no começo. Foi o que eu mais aprendi. Porque todo mundo fala muito bem do conhecimento dele do jogo, né? Outro estrategista, outro cara que entende muito de treinamento, que sabe o que faz na beira do campo, que ganha jogo em mudanças de substituições, assim, sabe? É um cara muito inteligente, que me ensinou muito no começo de carreira, me ensinou bastante, de verdade. E o Cuca, que o pessoal fala que ele é meio joga pedra em avião, fica ouvindo atrás da porta, os caras estão falando mal dele. Não pode dar ré no ônibus. É, isso aqui eu vou depois me dar o teu telefone. Senta, cara. E o Cuca, como é que foi o trabalho com ele? Bom também, por mais que seja supersticioso nesses pontos assim, mas é um cara super do bem, sempre gosta de conversar, gosta de trocar ideia, gosta de piada pra caramba, gosta de resenha. Ele e o Cuquinha são treinadores muito legais de trabalhar, assim. Bom, o América é o seguinte, o torcedor quer saber até onde ele pode ir. Tá numa campanha boa de recuperação, vem de uma sequência importante. O elenco é bom, o treinador você já elogiou, o Wagner Mancini. Até onde o América pode, de repente, briscar a classificação pra liberta? Não, o torcedor pode ficar tranquilo que ele não vai passar apuros com relação à zona de rebaixamento. Até onde ele pode ir? Queria eu não passar apuros com a zona de rebaixamento. Até dois, três jogos atrás eu já estava passando apuros. Mas, mano, acho que o mais importante é deixar claro pra todo mundo é que, além do nosso grupo ser muito bom, a gente tem que bater os 45 pontos muito rápido. Quanto mais rápido a gente bater os 45 pontos, que é a primeira meta nossa, a gente vai depois almejar coisas maiores pro América. Tenha em mente, logo depois que bate os 45, a gente quer sempre uma Sul-Americana, que é uma Libertadores, como foi desse último ano, né? Vamos trabalhar pra isso. Foi histórico pra nós jogar uma Libertadores. Uma pena que eu machuquei, não consegui jogar a fase de grupo, mas espero que eu consiga ajudar meus companheiros esse ano, pra gente conseguir uma classe que vamos pra Libertadores pro ano que vem, se Deus quiser eu jogar também. E na Copa do Brasil, hein, meu centroavante? Você acha que dá pra reverter a situação contra o São Paulo? Tá otimista? O que você tá esperando? O mais importante é saber que temos condições de reverter a situação e classificar aqui no nosso campo. Temos capacidade pra isso, temos um elenco pra isso, né? A gente sabe que vai ser muito difícil, porque é um time de muita qualidade de São Paulo e a gente sabe que vai ser um jogo muito estudado, principalmente pela nossa equipe, que precisamos fazer os gols necessários pra poder classificar, então acho que vai ser bom pra gente, vai ser um bom duelo e, se Deus quiser, a gente consegue. Porque lá perderam um pênalti, mas o São Paulo teve mais volume, né? Ficou mais com a bola, com o apoio do torcedor. Aqui você imagina um jogo diferente? É, lá ele teve mais posse no primeiro tempo, né? No segundo tempo a gente conseguiu controlar melhor o jogo, conseguimos ter mais chances de gols, né? Além do pênalti, então acho que saber que não tem nada perdido ainda, temos totais condições de ganhar o nosso jogo aqui em casa e vamos trabalhar pra isso. Vai meter um gol ou vai fazer uma... Quer imitar um urso quando meter o... O que você quer? Ficar nu? Ficar nu, tá louco? O quê? Ficar nu mesmo, meu amigo, nem em casa eu entro, nem no carro, na volta eu entro. Pode ser que tá frio, bate o vento frio, mas melhor não. Ó, esse foi o Elton, o Elton é uma simpatia, muito generoso e é amigo pessoal, isso aqui é um bastidores do carnaval, é amigo do Pokémon de Gana, o nosso Léo Uzui. Dava muito trabalho não, o Léo é bonzinho? Nada, é parceiro, mano, a gente conhece há muito tempo já, nossa família se conhece há muito tempo. Ele era o nerd da turma, que vocês davam tapa na cabeça, ou não? Nada, você era parceiro, pô, era zoador também. Ele ficar filmando vocês? Ah, até me surpreendeu de filmar, eu nem sabia que ele filmava, começou a filmar agora faz esse tempo aí que eu conheci. Acompanhando bem você. Primeira entrevista que ele fez comigo na ponte, eu falei, trabalhando de câmera? Eu nem imaginava isso. Aí, Pokémon, tá vendo? Quer falar alguma coisa deles? Você não imaginava que ele ia fazer tanto gol. Ó, deixa eu te agradecer e desejar toda a sorte do mundo. Daqui a pouco você vai ter a oportunidade de voltar aqui no canal do Alê para comemorar a vaga na Libertadores. Vamos fazer assim, chamo Boi, sabe? Quem é mais que fica mais próximo ali do... Boi, Henrique, Everaldo. A turma do sub-óbito, que a gente fala dos... A velha guarda da Portela. A velha guarda da Portela. Vai fazer um churrasco de comemoração da classificação do Coelho. Você que gostou dessa resenha, já deixa o like. Veio aqui por causa do Wellington. Já fica inscrito no canal, dá uma moral pra nós e comenta aqui. Hashtag Fora Pokémon. Valeu! Vamos lá.